Governo Federal define R$30,00 a hora e desconto de 27,5% para o motorista de aplicativo. Os supostos sindicatos de motorista de aplicativo lá em Brasília não conseguiram fazer nada, exatamente nada, pelo motorista lá em Brasília. Com isso, o governo Lula resolveu acatar a proposta da Uber de R$30,00 por hora para o motorista de aplicativo e desconto de 27,5%. Só que esses R$30,00 por hora é R$30,00 por hora em corrida. Ou seja, o tempo que você não está com o passageiro dentro do carro não é nada. Aí eu te pergunto, a cada uma hora que você está disponível para o aplicativo, quantos minutos dessa uma hora você fica em corrida? Metade? Se for meia hora, você vai receber R$15,00 a cada uma hora que você está disponível para o aplicativo. Ou seja, esses R$30,00 não ajudam o motorista de forma nenhuma. Uma hora dirigindo com um passageiro, você faz 50 km, 80 km? Você aceitaria ganhar R$30,00 para rodar 80 km? Ou seja, a proposta não faz aumentar a renda do motorista. E o pior, vai descontar. Vai descontar 27,5% para pagamento de INSS. Que inclusive vai funcionar assim. 20% é o aplicativo que paga e 7,5% o motorista que paga. E esse 27,5% é sobre 25% do que o motorista ganha. Confuso? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, digamos que você fez na semana R$1.000. O valor básico para o pagamento do INSS vai ser 25% de R$1.000, ou seja, R$250. De R$250,00, a Uber vai pagar 20%, ou seja, R$50. E o motorista vai pagar 7,5% de R$250. Isso dá R$17,50. Ou seja, os R$17,50 mais os R$50,00 dá tudo R$67,50, vai lá para o governo federal para pagar INSS. E agora vem a pegadinha disso tudo. A Uber já cobra do motorista 40, 50, às vezes até 60% do valor da corrida. Tu acha que esses R$50,00 aí, que é 5% do final das contas, tu acha que ela vai tirar dos 50% dela? Ou ela vai arrancar mais 5% do motorista para poder pagar esses 50? Pois bem, é isso que vai acontecer. As taxas dos aplicativos vão aumentar 5%. Em Drive, por exemplo, vai aumentar de 10 para 15, com certeza. 99% vai sair de 20 para 25%. Ou seja, essa nova definição do governo federal só desconta do motorista. E não faz com que os aplicativos paguem mais para o motorista. E segundo o Ministério do Trabalho, o texto do projeto de lei está sendo preparado e vai ser entregue na Câmara dos Deputados no final de setembro. Vamos aguardar e me siga nas redes sociais para saber mais.